Rebeliões, fugas e mortes. Agentes que trabalham sem condições de segurança. Detentos fora das celas. Em março do ano passado, uma onda de rebeliões simultâneas destruiu parcialmente 14 unidades prisionais do Estado. Para recuperá-las, o governo precisou gastar 7 milhões e meio. Menos de dois anos depois, os presídios ainda sofrem com a falta de estrutura. As unidades prisionais com defeito, com problema, os presos soltos dentro das unidades. Por isso que, inclusive, muitas fugas têm acontecido e os presos estão soltos, basicamente, em boa parte das unidades prisionais do Estado. Então, a situação é caótica, dramática, além do número de mortes, que é muito acentuado. O Rio Grande do Norte conta com 20 centros de detenção provisória, onde deveriam ficar apenas aqueles que aguardam o julgamento. Além disso, são quatro cadeias públicas, quatro penitenciárias e três complexos penais. Juntos, eles somam 3.700 vagas. Estão todos superlotados. A superlotação é um problema porque o Estado não tem controle. Se você tem uma unidade que é dimensionada para 216 presos e nela você tem mais de 500, mais do que o dobro, você não consegue entrar nela. Você não consegue ter um controle sobre ela. Um preso do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte custa cerca de 2.500 reais por mês aos cofres públicos. O dado é do Conselho Nacional de Justiça. Em maio, o Tribunal de Justiça devolveu ao governo do Estado 20 milhões de reais para a construção de um presídio. O recurso ainda não foi utilizado. Para ampliar o número de vagas em um sistema penitenciário, está sendo construída uma cadeia pública em Cearamirim, na região metropolitana da capital. Terá capacidade para receber até 600 detentos, mas ainda não há previsão para quando será concluída. Uma solução considerada pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania para reduzir o caos no sistema penitenciário seria compartilhar a gestão das unidades prisionais com iniciativa privada. De início, isso aconteceria nas quatro maiores penitenciárias do Estado. Alcaçuz inicia floresta em Caicó, Pereirão. O Mário Negócio em Mossoró e o Presídio Estadual de Parnamirim passariam a ser gerenciados por empresas. Segundo a Sejuque, o custo para manter os presídios aumentaria 15%. O sistema privatizado custa o dobro do custo convencional. Se o governo está conseguindo honrar os compromissos com o sistema convencional, imagine com o sistema privado. E mais, o sistema privado exige o cumprimento da lei de execuções penais, que pressupõe a quantidade de presos por cela, uma quantidade muito menor de presos. O que vulneraria muito a necessidade de construir várias unidades prisionais. Se o Estado não tem recurso para gerir o sistema convencional, imagine o privado. O edital de licitação para privatizar alguns dos presídios está em fase de estudo de viabilidade técnica e orçamentária. Talvez com as mudanças do sistema penitenciário passe a conviver não mais com as três palavras citadas no início da reportagem. Rebeliões, fugas e mortes. Mas com uma que mudará todo o resto. Ressocialização. A superlotação que impede que o Estado faça um trapo, tenha o controle efetivo sobre as unidades prisionais e que possa ter qualquer trabalho de ressocialização. A superlotação. A superlotação.